Olá, boa noite. E a bruxa anda mesmo solta por aí. O meia Emerson do Bayern de Leverkusen está fora da partida da seleção brasileira contra o Equador no próximo dia 26 em São Paulo. O jogador sofreu uma contusão nos ligamentos do tornozelo e vai ficar cinco meses afastado dos campos. Veja agora os outros destaques de hoje em estádio. Ronaldinho é operado em Paris e só volta a jogar no ano que vem. A união é a fórmula da vitória do time de futsal do Vasco. O São Paulo perde a invencibilidade no Campeonato Paulista e o Vasco continua como líder isolado no Campeonato Carioca. O Toronto Raptors perde mais uma, mas Vince Carter dá mais um show na Liga Americana de Basquete. A atuação do melhor jogador da equipe canadense não foi suficiente para deter o ataque do Indiana Pacers. O Toronto começa no ataque, ponte aérea para Tracea McGeer e mais dois para os Raptors. Contra-ataque rápido dos canadenses e uma enterrada sensacional de Vince Carter. Na segunda metade do jogo, Jalen Rose desconta para os Pacers. O Indiana passa à frente no placar. Austin Crocher engana a marcação e entrega de bandeja para Reggie Miller marcar de três. No fim de jogo, Vince Carter ainda tenta descontar, mas a vitória é do Indiana, 77 a 73, para a decepção do craque da equipe do Canadá. Um por todos e todos por um. A união dos jogadores da equipe de futsal do Vasco é o segredo para o sucesso do time na Liga Nacional. O Vasco é o recordista de vitórias consecutivas na competição. Qualidade atônica do time de futsal do Vasco. O atual campeão da Taça Brasil de clubes é o líder disparado da Liga de Futsal 2000, com 27 pontos ganhos, 8 à frente do Ubra, do Rio Grande do Sul. Com a vitória sobre o Goiás na última terça-feira, o Vasco, além de manter a ótima fase, quebra o recorde de vitórias consecutivas numa mesma competição. Nove vitórias contra oito, que pertencia ao Internacional de Porto Alegre. O time de São Januário tem o artilheiro da Liga, o Pivô Índio, com 17 gols. O técnico Marcos Moraes conta no elenco com quatro jogadores da seleção brasileira. Schumacher, Simi, André e Manuel Tobias, considerado o melhor jogador de futsal do mundo. Um elenco de causar inveja em qualquer treinador. Mas também cria uma agradável dor de cabeça para o técnico. O Vasco montou uma sobre-equipe, há sempre três ou quatro jogadores fora do banco. E sete é um número que é difícil administrar um jogo, onde tem que ter jogadores e jogadores. A vaidade das estrelas tem que ser trabalhada por um psicólogo. Num grupo que tem 15 grandes atletas, você poder ter um senso profissional de que a gente vai brilhar junto, que a gente vai subir junto. O principal de tudo que tem que estar acima não é o eu e sim o nós. Em instantes, a zebra anda solta no Campeonato Paulista e o Vasco segue como líder isolado no Campeonato Carioca. As tecnologia e capacidade para vencer desafios. Futebol internacional pelas semifinais da Copa do Rei da Espanha, Espanhol e Real Madrid ficam no 0 a 0. No outro jogo, o Atlético de Madrid arrasou o Barcelona. O Atlético de Madrid abre o placar, raça o banco, vira e chuta forte, 1 a 0. A Aguilheira faz uma linda jogada, dribla três adversários e entrega de bandeja para a Baraga marcar. Atlético de Madrid 2, Barcelona 0. Bola na área, leal, escora de cabeça, final, Atlético de Madrid 3, Barcelona 0. O jogo de volta vai ser no próximo dia 26. Na outra semifinal, o Espanhol e o Real Madrid não saíram do 0 a 0. A partida marcou a volta de Nicolas Anelka ao Real Madrid. Pela primeira vez, um clube amador vai à final da Copa da França. O Calais, que tem vendedores, estudantes e até um jardineiro jogando no time, derrotou nas semifinais o Bordeaux por 3 a 1. Com a vitória, o Calais vai disputar a final com o Nantes. O time que vencer a competição garante vaga na Copa da UEFA. Agora o Campeonato Mineiro, já recuperado de contusão, o atacante Guilherme está confirmado no ataque do Atlético Mineiro. O Galo joga domingo contra o América na casa do adversário. De bem com a torcida, ele tirou fotos, distribuiu muitos autógrafos e está nas graças do técnico Márcio Araújo. Ele traz uma responsabilidade para quem o marca e leva o talento, leva a alegria do gol. O craque não se gaba pelo bom momento e com humildade elogia o time adversário. O América é um time que está sendo difícil de ser batido. Eles estão correndo muito, estão muito bem fisicamente, eu acho. O grupo me parece, daqui de fora, me parece que está bastante unido e isso conta muito também. Quer dizer, vai ser muito difícil para o Atlético ganhar, o Atlético vai ter que jogar muito bem. Pela Copa Libertadores da América, o Atlético Paranaense derrotou o Nacional do Uruguai por 2 a 0. O time do Paraná terminou a primeira fase como o primeiro colocado do Grupo 1 com 5 vitórias e apenas um empate na competição. A Zebra andou solta na rodada do meio de semana do Campeonato Paulista. O invicto São Paulo foi derrotado pela Portuguesa Santista. Cobrança de escanteio e ele é o marca de cabeça. Portuguesa Santista 1 a 0. A jogada se repete do outro lado do campo. Escanteio para o São Paulo e agora é França quem escora para o gol. 1 a 1. A Portuguesa no ataque, nova jogada de bola parada e outro gol de cabeça agora com o Valdir. 2 a 1. Pênalti para o São Paulo, França cobra mal e o goleiro Pitarelli salva a Portuguesa. Logo depois, Marco Aurélio recebe sozinho dentro da área e chuta rasteiro. Final Portuguesa Santista 3, São Paulo 1. O tormento de um craque. Ronaldinho é operado em Paris. Veja em instantes. O terceiro tempo de estádio começa com o Campeonato Carioca. Fluminense e Bangu empataram em 0 a 0 nas Laranjeiras. O Botafogo goleou o americano em campos e o Vasco derrotou o Volta Redonda, se mantendo como líder isolado do estadual. Na cobrança de escanteio, o Júnior Baiano desvia para o gol. Vasco 1 a 0. Paulo Miranda aproveita a confusão na área e aumenta para o Vasco. 2 a 0. Segundo tempo, Romário não domina e Odivan aproveita para marcar. Final Vasco 3, Volta Redonda 0. Americano e Botafogo jogaram em campos. O zagueiro Valdson cruza e Jefferson faz contra. Botafogo 1 a 0. Passe do goleiro Charles, Luciano Viana, ganha na corrida de Reginaldo e empata a partida 1 a 1. Sérgio Manuel cruza e Magrão, coloca o Botafogo de novo na frente, 2 a 1. Segundo tempo, novo cruzamento na área e de novo ele, Magrão, Botafogo 3 a 1. Sérgio Manuel de pênalti, fecha o placar. Final, Botafogo 4, americano 1. Depois de mais de 3 horas de operação, terminou a pouco em Paris a cirurgia no joelho direito de Ronaldinho. A assessoria de imprensa do crack confirmou que a operação foi um sucesso. O jogador foi transferido para a França, onde foi examinado pelo mesmo médico que o operou há 5 meses. O carro de Ronaldinho foi cercado por jornalistas, mas o crack não quis falar com a imprensa. O jogador chegou cedo ao hospital Petit Salpetier em Paris, mancando e amparado por muletas. O hospital é o mesmo onde Ronaldinho foi operado em novembro. O prazo de recuperação da nova cirurgia é de 4 meses. O jogador só deve voltar aos gramados em 2001. Uma fatalidade. De acordo com o médico do Flamengo e da seleção brasileira, José Luiz Runco, o que aconteceu com Ronaldinho poderia ter acontecido com qualquer jogador. O médico da seleção disse que a lesão na rótula do joelho direito não vai acabar com a carreira de Ronaldinho. No momento em que ele rompe o tendão, e isso agora o diagnóstico foi feito, a rótula tende a subir e aí dá aquela imagem de... Parecia ter um ovo dentro do seu joelho, que é a imagem da rótula. Provavelmente ele fez um mecanismo rotacional e isso fez tração no local e como o tendão não foi suficientemente capaz de segurar, a força ele rompeu. Ele está fazendo todo o acompanhamento e estava com o mesmo grupo, profissionais competentes, com experiência, sabedores que esse tipo de lesão tem um determinado tempo. Eu acho que a coisa foi feita com a sequência, ele treinou progressivamente. Infelizmente a gente tem que rotular com uma fatalidade. Em novembro do ano passado, Ronaldinho foi operado em Paris por causa de uma ruptura nos ligamentos do joelho direito. Foram quatro meses entre recuperação e fisioterapia. Ronaldinho se reencontrou com a bola na Granja Comari, em Teresópolis, local onde a seleção brasileira se concentra. O jogador pretendia entrar em forma o mais rápido possível, queria voltar a jogar antes do nascimento do primeiro filho marcado para este mês. Na semana passada, Ronaldinho cumpriu a promessa. Treinou pela primeira vez contra um time amador de Milão. Se movimentou normalmente e ainda fez um gol. Para completar a felicidade do jogador, o filho dele com o Milênio Domínguez, Ronald, nasceu no dia seguinte da volta aos treinos. Na partida de ontem contra o Lazio, pela Copa da Itália, Ronaldinho ficou pouco mais de seis minutos em campo. Quando foi tentar este drible no zagueiro, caiu sozinho gritando de dor. Veja no detalhe como um calombo aparece no joelho direito do jogador na hora do drible. Ronaldinho foi retirado de maca, chorando. O Lazio venceu o jogo por 2 a 1. E daqui a gente torce pela recuperação do Ronaldinho. Estádio de hoje fica por aqui. Assista agora ao Rede Brasil. Uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho